Pessoal, pegaram alguma coisa ali. Uma capivara! Quem pegou? Você tá dois? Meu Deus! Rapaz, a bicha tá cheia de buracos, gente! É, isso aí foi um osso, cara! Isso é pata da osso ali, ó! É, agora sabe o que nós chamamos vocês? Acho que ninguém tem, né? Alguma coisa de... Primeiro socorro, uma pomada, um spray... Eu tenho que matar aquele mosquito! Se tivesse aquele de boi, não tem aquele... Pois é! Olha!